Olá, pessoal! Bem-vindos à Inova Idiomas. E aqui a gente vai apresentar agora a solução para você ir no caminho dos seus sonhos. Sempre sonhou em viajar, em morar fora, em fazer um mestrado, alguma coisa que depende de uma outra língua? Agora chegou a hora para a gente trilhar esse caminho juntos. E como? Eu vou acessar o aplicativo junto com vocês para mostrar o passo a passo e vocês vão ver como a solução está na palma da mão de vocês. Vamos lá? Então, logo na tela de início do aplicativo de vocês, vocês vão ver que idioma vocês querem selecionar para fazer a aula. Eu vou mostrar a modalidade da língua inglesa. Então, seleciona a língua inglesa, aperta em avançar. Logo depois disso, na tela inicial, vocês vão ver o nível que vocês estão fazendo, a lição que vocês estão realizando. E ali vocês podem também ter um treinamento de frases e um treinamento de vocabulário. Como que funciona, por exemplo, o treinamento de vocabulário? Vocês têm como ouvir a palavra e depois vocês têm que repetir a palavra que vocês escutaram. Vocês podem ouvir e repetir a palavra quantas vezes vocês quiserem. Voltando na tela inicial, agora com vocês, a questão do treinamento de frases. Então, o aplicativo vai mostrar uma figura que tem a ver com a frase ali em cima que ele está te apresentando. Você pode escutar essa frase e depois repetir ela para ver se a sua pronúncia foi correta também. E embaixo a gente tem as lições. Cada uma com o título do que se trata. Depois de escolhida a lição que vocês vão fazer, então, eu vou começar da primeira lição do inglês 1. Então, eu vou clicar aqui na lição de greetings, que é a lição de cumprimentos. Para eu poder dar play na lição, vou apertar no meu play e a gente recomenda que vocês assistam em modo paisagem. Assistiu a lição? Volta. E aqui embaixo tem os exercícios daquela lição para serem realizados. Lembrando da importância de fazer os exercícios para o processo do aprendizado de vocês. Voltando ainda para o menu do aplicativo, depois que a gente for concluindo as lições e os exercícios, a gente vai evoluindo no nível de conclusão. Então, a gente está ali, 1% concluído até agora. Mas quanto mais vídeos e exercícios eu fizer, esse porcentual vai melhorando. Deu alguma dúvida em questão de suporte do aplicativo? A gente vai clicar no menu aqui do lado, nas três barrinhas, e aí a gente tem esse menu todo aberto para a gente. Para voltar ao início, para voltar para selecionar outro idioma, alarme de estudo, para você criar um plano de estudo para você poder assistir os vídeos todos os dias. Lembrando que o vídeo tem duração média de 3 a 5 minutos, ou seja, não é uma coisa que vai te tomar muito tempo no dia, e mesmo assim vai ser um conteúdo muito valioso. Continuando, então, a gente tem a central de ajuda. E aí sim, vocês podem contatar o suporte do aplicativo para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao funcionamento do aplicativo. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a central de ajuda, e a gente vai trilhar esse caminho bonito juntos. Thank you so much. Bye.